Todos queremos desfrutar de uma vida longa com boa saúde. No entanto, com o ritmo de vida que levamos a má alimentação com deficiência de nutrientes de qualidade, o uso diário de componentes químicos prejudiciais expõe-nos frequentemente a doenças e problemas de saúde cada vez mais cedo. Haverá algo que possamos fazer para ajudar o nosso organismo? Sem dúvida, mudar os nossos hábitos. Começar a usar os produtos naturais vai nos ajudar. Mas não é fácil encontrar produtos naturais de nutrição, saúde, uso diário, bem-estar ou cosmética que ofereçam a melhor qualidade a um preço acessível a todos os bolsos. Descubra nos próximos minutos a impressionante gama de produtos que tem a sua disposição na LR Health & Beauty. A LR Health & Beauty é uma empresa alemã em expansão na Europa e está presente em mais de 30 países e, por onde passa, deixa sua marca com vários prémios pela sua excelente qualidade e inovação. Dispõe de uma variedade espetacular de produtos naturais que pode obter diretamente da fábrica sem intermediários. A LR Health & Beauty começou em 1985. Elabora mais de 700 produtos naturais da melhor qualidade certificada. É líder mundial em produtos de aloe vera e são produtos não testados em animais. E o melhor de tudo, são os milhares de testemunhos de que certamente funcionam e ajudam a melhorar e preservar a saúde. Conhece a aloe vera? A LR dispõe na Alemanha do maior e mais moderno laboratório da Europa. Descubra nos próximos minutos como estes produtos podem ser de ajuda para si e para toda a sua família. Mas, antes, conheça a excelente qualidade que possuem. Dentre os certificados de garantia de qualidade que têm, destacamos estes três. Instituto Frasíneos, que garante que não têm efeitos secundários prejudiciais e ESC e Dermatest. Estas instituições independentes realizam uma média de 65 mil controlos por ano aos produtos da LR. Os nossos produtos de aloe vera são de cultivo ecológico procedentes de plantações próximas no México, provenientes da espécie Barbadensis Miller. Ademais, a LR possui a maior quantidade de produtos certificados e ESC a nível mundial, que é a máxima instituição sobre a aloe vera, controlando o cultivo, fertilização e gestão sustentável, assim como as altas percentagens. Estão livres de parabéns e de óleos minerais, o qual vai notar prontamente na sua pele e cabelo. Os produtos da LR também dispõem do certificado Dermatest. Este certificado garante que não produz alergia de nenhum tipo. Nos produtos de cosmética, destacam o certificado DKE de alta cosmética, o mesmo que outras marcas de alto prestígio como a Dior, a Chanel, a Shiseido, a C. Lauder, Lancome e outras. Uma forma de cuidar e proteger os nossos animais é por utilizar produtos que garantam que não foram testados com eles. Os produtos da LR Health & Beauty dispõem desse certificado. Como pode ver, a qualidade é excelente. Recorde que, ademais, são made in Germany. Agora, é o momento de conhecer as diferentes gamas de produtos e as suas propriedades. Comecemos com a gama de nutricionais LifeTact, que faz alusão ao seu ritmo de vida. Esta gama oferece uma solução completa para as necessidades do celular. Comecemos por falar de um dos super alimentos, a aloe vera. O gel bebível de aloe vera contém mais de 250 nutrientes benéficos para a saúde. Vitaminas, minerais, aminoácidos, oligoelumentos, enzimas, polissacarídeos, etc. Tem um sabor estupendo. É de cultivo ecológico de plantações próprias no Novo México. Está livre de aluína e pertence à espécie Barbadensis Miller, a mais valorizada. É estabilizada em frio para que mantenha todas as suas propriedades. A aloe vera é um excelente tônico para a saúde. Ajuda o sistema digestivo, reduz níveis de colesterol, triglicéridos, ácido úrico e açúcar. Depura o organismo e é um fantástico alcalinizante. Se o tomar cada dia, vai notar como melhora a sua saúde. Vai sentir-se muito melhor. A LR dispõe de diferentes genes bebíveis de aloe vera, segundo a necessidade que tenha. A aloe vera com mel para todo o mundo. A aloe vera com essência de pêssego, livre de açúcares, especial para diabéticos. A aloe vera civera, com ortiga branca, que possui excelentes propriedades para melhorar a circulação. A aloe vera freedom, desenhada para pessoas que precisam melhorar a mobilidade e que tenham problemas osteoarticulares. Contém, ademais, colagênio, sulfato de chondroitina, de glucosamina, manganês, vitamina C e E. Para esse problema de saúde, também pode ser de ajuda o active freedom, em cápsulas, outro dos produtos naturais que a LR lhe oferece. Proteja-se contra o estresse oxidativo e melhore o seu descanso com o MindMaster. Combinação natural ideal para a mente com vitaminas do complexo B e nutrientes que vão ajudar a reduzir o estresse físico e mental. Disponível em dois formatos, vermelho e verde. O MindMaster vermelho contém uva vermelha e está desenhado para pessoas estressadas que querem descansar melhor. O MindMaster verde contém chá verde e é para pessoas que, além do estresse mental, estão também cansadas fisicamente. Se é uma pessoa muito ativa ou faz desporto e precisa de energia extra, o MindMaster Extreme é ideal porque aporta energia instantânea. Contém cafeína do guaraná, extrato de chá verde, complexo B, vitaminas, zinco e selênio que vão ajudar a seguir em frente. As vitaminas são precisas para uma multidão de processos celulares, entre outras funções, ajudam a fortalecer o sistema imunitário e ajudam o coração. LR Vitactive oferece-lhe vitaminas de fontes naturais. Com apenas uma pequena colher, aporta 100% das necessidades diárias de 10 vitaminas. Equilibre o seu metabolismo com o ProBalance, que, graças ao suporte de minerais e oligolamentos, ajuda a melhorar o equilíbrio interno ácido alcalino. Os seus componentes ajudam a ter uma melhor função do sistema nervoso, muscular e a manutenção dos ossos e dentes. Vai sentir-se melhor tomando ProBalance. Temos milhares de testemunhos que assim o demonstram. Fortaleça as suas defesas com esta infusão de cistos em canos, cuja folha é rica em polifenóis. Esta planta do sul da Europa tem excelentes propriedades para reforçar o sistema imunológico. Pode tomá-la a qualquer hora porque não contém taína. Também está disponível em combo das cápsulas e em spray pulverizador, que, ademais, contém zinco e vitamina C para melhorar, por exemplo, as infecções da garganta. A flora intestinal tem uma grande incidência na saúde. Para mantê-la em perfeito estado, o Pro12 contém 12 cepas benéficas e um sistema patenteado de dupla cápsula que garante que se libera no intestino para repor a flora intestinal. Conhece o fungo da longevidade? É o Reishi Ganoderma, que protege as células do estresse oxidativo, melhora a circulação e diminui o cansaço. A vitamina C presente ajuda na sua correta assimilação. O colostro é uma grande fonte de nutrientes com excelentes propriedades para o sistema imunológico e digestivo. O colostro da LR é exclusivo de vacas da Suíça, Alemanha e Áustria e naturalmente é sustentável, sem causar danos aos animais, porque é feito uso exclusivo do melhor do primeiro leite das primeiras 12 horas. Controle o seu peso com o LR Health & Beauty. Dispõe de batidos, barritas, proteínas, fibra, chá, sopas e muesli. São complementos fantásticos para uma dieta sã e equilibrada. A demais, dispomos de um plano de 28 dias completo com o objetivo de adquirir hábitos saudáveis. Temos, ademais, uma aplicação web para poder ajudar e, se desejar, podemos fazê-la em grupos. Entre todos, vai ser de ajuda para ter resultados. Um plano que funciona com milhares de testemunhos. Comprove-o. De certeza que conhece a importância de uma dieta que inclua óleos de peixe como o ômega 3. O super-ômega 3 da LR contém um equilíbrio perfeito entre a quantidade de ácidos gordos EPA e DHA. A demais, procede de pesca sustentável. Se se cuida por dentro, vai notar-se por fora. Esse é o conceito revolucionário da nutricosmética LR Health & Beauty, com o Beauty Elixir 5 em 1. Tomando uma empola por dia, consegue melhorar 5 aspectos relacionados com a beleza. Reduz rugas, protege e purifica a pele. Terá um corpo mais firme, com menos celulite, um cabelo vigoroso e brilhante e guinhas fortes. Este produto foi galardoado na Alemanha com um prémio ao produto inovador do ano. Está a bater recordas de vendas. Possui componentes naturais como péptidos de colágeno, ácido hialurônico, cobre, zinco, vitamina, aminoácidos, aloe vera, laranja vermelha, rudiola e outros mais. Um produto que oferece resultados espetaculares. Também temos um produto exclusivo de nutricosmética, só para homens, de preferência com mulheres que os mimam. Tudo o que um homem precisa está aqui. A inovadora PowerDrink contém a força combinada de ingredientes ativos selecionados a partir da ciência e da natureza, concebida especialmente para as necessidades masculinas. A sua solução, tudo em um, num shot, em formato pronto a beber. Para mais energia, uma pele saudável, cabelo com volume, músculos atraentes e grande potência. De seguida, apresentamos-lhe a gama de produtos naturais aloe via da LR Health & Beauty. Encontrará tudo o que precisa, desde a cabeça aos pés. Cuidado especial para a sua pele. Saúde bucal. Cuidado do cabelo. Também para o homem após barbear. Cuidado facial. Cuidado corporal. Cuidado do bebê e a gama solar. Vamos conhecer alguns destes produtos fantásticos. Esta caixa não deve faltar no celular. São 3 produtos ideais para qualquer problema da pele. Spray de emergência, gel concentrado da Loevera e o creme Propolis. O spray de emergência acalma, regenera e protege instantaneamente. Contém as 12 plantas que mais beneficiam a pele. O gel concentrado da Loevera hidrata, nutre, cicatriza, protege, alivia a comissão e reduz manchas. Também regenera e repara queimaduras, entre outras propriedades. O creme Propolis é um creme que protege a pele graças às propriedades combinadas da Loevera e o Propolis. Esta caixa não deve faltar no celular. O creme Derma Intense é um creme que fortalece a barreira natural da pele. Está desenhada especialmente para ajudar em problemas da psoríase e em peles secas e castigadas. Oferece excelentes resultados. Tem contraturas ou dores musculares. A termolação não pode faltar no celular. Com eucalipto, mentol, magnésio e óleos naturais, vai causar alívio em poucos minutos. Quando combinado com o MSM Body Gel, potenciam-se os resultados por conter anti-inflamatórios que reduzem a dor. Na LR Health & Beauty, dispõe de todo tipo de produtos naturais de uso diário, com uma gama para cuidado oral com a Aloe Vera. Seja o gel dentífrico sem flúor ou o protetor de lábios com filtro UV. Também temos produtos naturais maravilhosos para cuidar do seu cabelo, como a gama Nutri Repair com óleos naturais. Para o homem, temos uma gama fantástica de produtos que reduzem a irritação após o barbeado. Tem de provar os produtos de Aloe Vera da gama facial. Temos o creme de dia, de noite, contorno, hidratante, máscara facial, tônico, leite de limpeza, toalhitas de limpeza e a nossa máscara Detox Magic Bubble. Uma experiência com as borbulhas que limpam e hidratam em profundidade. Dispõe de toda uma gama de produtos naturais que diariamente usa para cuidado corporal, como sejam o gel, sabão, creme de mãos, de pés, gel corporal modelador, creme corporal corretor, loção corporal hidratante e desodorante de Aloe Vera. Para os pequeninos, também temos a gama Aloe Vera Baby, que protege e regenera a pele do bebê. Contém extrato de calêndula bio e está livre de óleos, minerais e perfumes. Use esses produtos em cada banho do bebê e em cada mudança de fralda ou quando quiser. São fantásticos para pele vermelha, irritações ou pele atópica. Sabia que é preciso proteger-se dos raios solares durante todo o ano e não apenas no verão? Com a L&R, terá uma gama de produtos naturais da Aloe Vera com proteção waterproof de alta qualidade. Vai amar a sua textura suave e o bem que funcionam. Seguramente que com tudo aquilo que viu até agora, já está desejando ter na sua casa estes produtos. Mas ainda há mais. Apresentamos aqui a gama de produtos ZEITGARD, que traduzido significa guardião do tempo, para que se possa ver sempre jovem e que os anos não passem por si. Começamos por apresentar o dispositivo de limpeza ZEITGARD, que limpa até 10 vezes mais que uma limpeza manual. O segredo está nas micropartículas de prata, que eliminam impurezas, e a sua cabeça oscilante, que vibra até 7000 vezes por minuto. Pode escolher a cabeça para pelas normais ou para pelas sensíveis. Tem um dispositivo profissional ao seu alcance. Outra maravilha que a LR põe à sua disposição é o dispositivo ZEITGARD anti-idade. Graças ao calor e a vibração, ativa o colagênio da sua pele, ao mesmo tempo que abre o poro para que os cremes penetrem perfeitamente. Finalmente, a posição de frio fecha o poro e assim o creme atua desde o interior. Ajuda a reduzir rugas e terá resultados visíveis desde o primeiro momento em que a use. A LR Health & Beauty põe à sua disposição diferentes produtos anti-idade, segundo a sua pele, necessidades e idade. Para os primeiros sinais de idade, a gama Racine, de cuidado diário, é ideal. Contém com enzima Q10 e filtro solar UV. Tem um creme de dia, de noite, sérum e contorno de olhos, com base de produtos naturais da mais alta qualidade, a um preço que vai causar surpresa. A gama NanoGold foi desenhada para prevenir o envelhecimento prematuro da pele. Possui uma exclusiva combinação de proteínas de ouro e seda, que protegem e fortalecem o colagênio próprio da pele. Tem à sua disposição creme de dia, de noite e tônico. Com a gama anti-idade Xerox, cobre qualquer necessidade específica. Os produtos Xerox possuem ingredientes ativos de última geração para rejuvenescer a pele instantaneamente. Dispõe de diferentes produtos de cuidados intensivos, como discos profissionais para os olhos, cuidado anti-rugas, lip booster para lábios, aperfeiçoador instantâneo da pele, creme de cuidados intensivos e sérum. Para pelas maduras e exigentes, desenhou-se a gama Beauty Diamond, um tratamento facial de luxo que reafirma, repara e protege a sua pele. A sua tecnologia está baseada na estrutura do diamante, numa combinação de ingredientes naturais ativos que vão ser do seu inteiro agrado. Tem à sua disposição creme de dia, de noite, contorno de olhos, tônico facial, creme nutritivo intenso e o óleo Beauty Diamond, com 6 óleos que regeneram especialmente pelas secas, ásperas e apagadas. A LR Health & Beauty tem produtos para todos, com as diferentes gamas Platinum para o homem e a Unisex Power Lift, entre outros. São produtos que se absorvem rapidamente, hidratam em profundidade, reduzem linhas de expressão e deixam a pele com um aspecto mais jovem. Apresentamos a gama Micro Silver, que lhe oferece proteção antibacteriana contra as impurezas da pele, graças à tecnologia de micropartículas de prata. Tem à sua disposição creme de lavagem, creme facial, dentífrico, shampoo, gel de mãos, desodorante e até pastilhas dentárias que limpam em profundidade. A LR também conta com produtos anti-queda, como são o tônico e o shampoo recapim, com biotina e outros componentes de eficácia comprovada para fortalecer o cabelo e travar a queda. Na LR também vai encontrar a sua fragrância favorita. Tem uma ampla variedade de perfumes de alta qualidade, originais e muito importante, sem químicos prejudiciais garantidos pelo certificado Dermatest. Encontrará o perfume de Bruce Willis, Carolina Corcova, Cristina Ferreira e outros famosos, que tem o seu perfume em exclusivo com a LR Health & Beauty. Esta excepcional variedade fica completa com a gama de produtos de alta cosmética de Luxe Cosmetics e a gama Colors. Tem à sua disposição todo tipo de produtos com as melhores texturas, matizes e cores duradouras que serão do seu agrado. Recorde que possuem um certificado excepcional VKPE que garante uma excelente qualidade. Tem que prová-los! Bem, já deu para ver que com a LR tem tudo o que precisa no seu lar. Produtos naturais para preservar a sua saúde e a da sua família. Una-se ao consumo inteligente com estes 700 produtos que pode conseguir diretamente da fábrica. E, ademais, um extra muito especial. Conheça os benefícios, usos e componentes dos produtos graças às formações do Dr. Miguel Martín Almendros, médico e fisioterapeuta reconhecido a nível mundial e colaborador habitual do programa da televisão espanhola Saber Viver. Pergunte à pessoa que lhe enviou este vídeo e ela poderá enviar informações sobre qualquer dos produtos que viu nesta apresentação. Pode desfrutar de produtos naturais no seu lar ao melhor preço. Solicite informação sem compromisso à pessoa que lhe enviou este vídeo. Tenha um lar saudável com a LR Health & Beauty. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua atenção.